Olá, caros presentes, águas, estudantes, águas, eu estou a participar neste programa como habitual, porque nós às quintas-feiras temos que ir no programa e por coincidência chegamos no Oscar de hoje, Chef Hartley, então juntamos o útil ao agradável. Eu não vou alongar muito, uma vez que estamos aqui para receber o cheque, dar as nossas boas-vindas aqui em Moçambique e acho que é o primeiro programa hoje, esse é o primeiro programa melhor, eles acabam de chegar lá, eles já estivem aqui no ano passado também, portanto mais uma vez queremos dar as boas-vindas aqui a Moçambique e desejar que a estaria dele seja feliz, agradável aqui entre os muçulmanos e Allah que aceite da parte dele tudo o que ele vai dar o contributo para o engrandecimento do mundo, sabe o que, falando um bocadinho sobre o coragem, à medida que o mundo está a se desenvolver, o Islam está a avançar mais, nós estamos a notar isso, quando digo à medida que o Islam está a se desenvolver, veja lá, os meios de comunicação que existem hoje, você vai recuando um bocadinho no tempo, nós estamos agora no ano 2015, o que era ano 1900, o que era 1800 e assim sucessivamente, sempre houve grandes recitadores no mundo, mas as condições que estão aparecendo a cada dia que passa não havia no passado. Hoje, veja, ele vem da Arapa, as condições que há para receber a ele, as condições que há para divulgar a leitura dele, para gravar a ele e são celulares, são microfones e tudo isto. Mas o que não havia naqueles tempos, eu estou a falar dos nossos tempos, dos 1960 a 70, eu quando fui para o Paquistão, à altura, quando nos chegou para visitar o Chef Arthur Massa, vocês se vissem, só vissem a ele, vocês podiam pensar que estão no outro mundo, mas a gente faz as comparações, não é? Que naqueles tempos não havia estas condições que há hoje, toda a gente está aqui com o celular, está gravado, está andado, basta sair daqui, tem tudo, isto é o avanço. E este avanço está a trazer benefício para o próprio porano. Hoje, se há tanta divulgação, porque a ciência e tecnologia desenvolveu-se, também há tantas conversões para o celular, à custa do avanço da tecnologia e à custa da divulgação através destes meios. Hoje, hoje, tanta gente, tanta gente está a ficar muçulmano. Não está a ficar muçulmano por causa de ver a nós. Nós até somos um mau exemplo para eles. Somos impedimento para entrar com muita gente no Islam. Mas, graças ao porano, porque a divulgação do porano tornou-se muito vasta hoje. É através de internet, através de e-mail, através de não sei o que, tantas coisas cá por aí. E toda a gente hoje sentada, especialmente, vejam outra tela, especialmente os mais desenvolvidos, os mais educados. Eles já estão a pensar mais no Islam, porque eles têm estes meios todos. Estão sentados no lugar deles. Outra vez, estava a ver alguém, mostrou no WhatsApp, a irmã de Tony Blair. Ficou muçulmano. Como é que ela ficou muçulmano? Ficou muçulmano e, não só ficou muçulmano, mas ficou muçulmano, começou a vestir à maneira islâmica e já está a fazer o Dawa para os outros. Como é que ela ficou muçulmano? Como é que ela ficou muçulmano? É por ver, é por ver, é por aproveitar estes meios de comunicação. Portanto, cada vez que o mundo avança, está trazendo benefício para nós. E é por isso mesmo que o mundo ocidental não está a dormir. Eles viram que com o avanço da tecnologia, quem está a avançar é o Islam. Então tem que se criar uma maneira de travar este avanço. E qual é a maneira que eles pensavam? Esta é a maneira que vocês estão a ver hoje. Eles também estão a acompanhar o tempo. Agora, nesta era, os fitnas que criavam o outro Islam também não existiam 50 anos atrás. Porque somos terroristas. Porque somos... Antes, ontem eu estive com alguém numa conferência aí. Estava-me na conversar. Estado do Islam. Estava-me na criação do Ocidente. Ele disse, sei que tem razão. Os feridos do Estado Islâmico estão sendo transportados para ser tratados em Israel. Isso já diz tudo. Isto por quê? Para baralhar o mundo, para travar o avanço do Islam, eles criaram esse tipo de grupos que, em nome do Islam, vai manchando o Islam. Assim, olha, quem quer entrar no Islam também, vai dizer, não, como é que a gente vai entrar numa religião deste tipo? Uma religião violenta, uma religião de matança, uma religião que não tem pena de ninguém, nem de guerras, nem de inocentes, nem de locais de atoração. Não tem nada a ver de Islam. Só que o levo no Estado Islâmico. E estão a utilizar a eles. Antes de ontem eu estava a ver também, na televisão, que no Afganistán havia aquele grupo, aquele governo, e havia talibães. Talibães que estão a lutar contra o governo. Mas agora, em Afganistán, Al Jazeera estava mostrando que já há Estado Islâmico, mas Estado Islâmico está a combater o Talibã. Toda a gente sabe que, afinal, há alguma coisa que está a acontecer aqui. E é para travar o avanço do Islam. Portanto, é para dizer que o avanço do Islam, o avanço da tecnologia, está a trazer o avanço do Islam. E porque eles não estão a dormir, eles tinham que inventar também alguma coisa para travar esse avanço. E estão a travar através deste resto. Nós estamos aqui para celebrar a vida do chefe aqui, conosco. O Corã é que nos atraiu a todos nós. Vocês vieram aqui por causa do Corã, por causa da leitura do Corã. E o Corã tem esta particularidade. O Corã sempre atraiu as pessoas. Sempre. Aos muçulmanos e os não-muçulmanos também. E, para falar em poucas palavras, a missão do Corã. O ser humano. O ser humano é uma combinação da alma e corpo. Corpo é da origem da terra. Constantemente o Corã fala. O Corã é criado a partir de Paulo. O Corã é feito pela terra. Você se mantém para banho, duas, três dias. Vem esta parte de dentro. Depois começa a esforgar. Há de vir a sair. Lama. Terra. Automaticamente. Dentro do Corpo, tem todas as qualidades que existem na terra. Tem zinho, tem carvão, tem ferro, tem fósforo. Tudo que há na terra, existe no Corpo também. Tudo. Este Corpo, por mais que você guarde da melhor forma, por mais que você alimente, por mais que você enfeite, há de voltar outra vez para a terra. Não há maré. Este Corpo não pode ficar fora da sua origem. Vem da terra, vem da terra, vem da terra e vai voltar outra vez para a terra. O que é que faz dar valor a este Corpo, a esta terra, a este Padre? É a alma. É a alma. A alma é o que faz este Corpo comer, beber, andar, rir, felicitar, estudar, pensar. Tudo é o Corpo, é a alma. Enquanto a alma existir, o Corpo há de fazer este trabalho. O dia que a alma sai, até este Corpo ficou sem nada, tem de ser atirado outra vez para a terra. Então, aqui há uma coisa que vocês têm que entender. Tudo isto que foi criado, é o Sol, é a Lua, é o Rio, é a Terra, tudo cá. Foi criado para servir a quem? Ao Corpo. O que foi criado para servir ao Corpo? O Corpo. O machamba, o machambeiro, lança uma semente. Quanto cuidado ao latos, pensa aquilo. Brota a terra, depois é a Lua, depois é o Sol, depois é regar, é tempo, é temperatura, até aquilo crescer e tornar-se uma fruta. Tudo aquilo é para fazer o quê? É para o Corpo. tudo, sol também trabalhou, lua também trabalhou, o sol fez amadurecer a manga a lua infundiu naquilo o sabor a água regou o tempo ajudou, tudo isso era para quê? era para o corpo, tudo é para o corpo tudo o que você estava em corpo aqui a questão está ali Salah que criou a nós combinação de duas coisas e para uma coisa ele preocupou-se tanto para alimentar o corpo fez tudo o que vocês estão a ver à volta de nós para alimentar o corpo como é que ele não podia fazer algo para alimentar o espírito? tinha que alimentar o espírito também por quê? e a contraprudência divina alimentar uma parte e deixar a outra parte se nós somos a combinação e Allah próprio diz constantemente diz nós criamos a vocês moldamos a vocês formamos a vocês depois diz sou e depois eu sofrer bem da minha alma então Salah fez as duas coisas e depois você veio aqui no mundo criou condições para nutrir e alimentar o corpo como é que ele podia abandonar a parte espiritual não era possível logicamente não era possível então ele depois de ter feito criado condições para a nutrição do corpo para a nutrição espiritual ele mandou os profetas mandou os profetas profetas todos vieram cada um com por livros desde desde o tempo de Moussa Mour Ibrahim Daoud todos cada um trouxe aquilo que eu costumo dizer em outras palavras outro dia estava a ser ali numa conferência que todo fabricante quando faz alguma coisa um carro um televisor um vídeo um celular põe um catálogo dentro põe um catálogo catálogo é para fazer o que? é para indicar como deve funcionar aquele aparelho e se houver alguma alguma falha como ele deve corrigir isso é hábito de todo fabricante do mundo todos vão fazer isso como é que o grande fabricante o melhor dos criadores podia criar a nós um corpo tão perfeito e não mandar catálogo como é que podia ser? vir sem catálogo? sem catálogo vir e depois põe nada ali como é que vai arranjar? o criador é que sabe então ele mandou catálogo todos os revistos trouxeram da chapa todos os revistos é o curto o catálogo é o branco sabe? havia antes outros profetas que vinham a gente chama aqui o termo de xarícas tabuíniyat e tacharíniyat duas coisas tabuí é o que? tabuí era aqueles profetas que vinham para ensinar a nós como viver no mundo o que é para comer o que é para beber o que é para vestir como por exemplo Allah conta da Adam que Adam quando vive no mundo Allah ensinou Allah Adam Allah isso chama-se isso chama-se isso é para isso isso é fantástico isso é cebola mas você se for investigar hoje todo mundo toda a gente compra cebola todos sabem que cebola é para comer mas você vai lá investigar quem é a pessoa que inventou inventou que cebola é para conhecer comida ninguém sabe mas todos comem africano pome indiano pome europeu pome todos comem porque Allah ensinou a Adam a partir daí todos os filhos que sabem tomate cebola isto é para comer isto é para comer toda a gente sabe que há que comer não quer para comer há que comer não não é para comer quem ensinou havia namins que vinham o trabalho deles era só para ensinar as pessoas como viver no mundo só e houve outros navis que vinham para ensinar as pessoas como adorar com as pessoas Eu podia dizer muita coisa a você acerca do grau, mas vou falar, dar alguns exemplos a vocês. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, que era iliterado. Tu antes, Muhammad, não lias, nem escrevias. Como é que ele conseguiu apresentar um livro de uma só vez, um livro tão perfeito, que não só parou aí, ainda desafiou a todos, que vocês, sem dúvida, tragam uma moçulada igual a isso. Não é fácil. Sabe, nós que andamos um bocadinho nestas armas, escrita, não escrita, e tudo, é muito difícil, não há nenhum escritor que pode apresentar um livro e dizer, isto é a palavra final. Não é possível. Ninguém vai fazer. Mas, Allah mandou este Qur'an e disse, isto é a palavra final. Inna'ul'a'ulun, façul. Isto é a palavra final, decisiva. Isto tem tantas coisas e intenções do Qur'an, eu quero dar tantos exemplos a vocês, mas eu vou dar alguns exemplos. Só para ver, Muhammad, 1430 e tal anos, no deserto da Arábia, onde não sabia ver, não sabia escrever, mas, na altura, ele trouxe no Qur'an algumas informações que hoje os grandes cientistas estão admirados. Como é possível Muhammad ter falado isto naqueles tempos? Sem qualquer coisa. É uma coisa simples. E é a base disso, eu digo o Mussolá, na base disso. Veja lá, ela diz, Inna'ul'a'ul','na'ul'u','na'ul'. Um exemplo, esses que descrevem os nossos passífios. Só foram se ligar em nada, nós vamos queimar eles no fogo. ou vamos lançar-lhes no fogo, nas duas traduções da água. Depois diz, cada vez que as pernas deles vão se queimar, a letra, a tradução, a letra, cada vez que as pernas deles vão se queimar ou vão se consumir, nós vamos substituir essas pernas por outras pernas. Toda gente, naquele tempo, não sabia o que é afinal, a sensação de dor está só aqui na pele, só. Você vê quando você vai a pegar a injeção, você sente a dor quando está picado. Depois de ficar lá dentro, você já não sente nada. Quando é para cortar também, você sente dor quando corta aqui, mas lá dentro você já não sente nada. Um carro, nas condições normais, pode ser pronto, como dizem que a gente vai para jana. Depois de ir para jana, vamos ficar lá internamente, basta a gente entrar uma vez. Queimar, basta queimar a pele, a pele de cima, a gente já não vai sentir dor. Portanto, não há problema nenhum, o castigo vai acabar. Até veja, Allah vai dizer que o castigo vai ser contínuo. Allah diz, cada vez que a pele for consumida, nós vamos pôr nova pele. Liadu, por adar, para ficarem assaboreados o castigo constantemente. M증, por adar, tudo vai ser contínuo e perdido. O que é isso? O que é que você acha? Como? Entretanto, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Como? É o que você acha que seja? Então, aquele que diz o que é o que eu quero é obter, é que o que Deus again à se torne o que Cristo é 늦osto. Pois antes quando oória é do isso é o que ele 찾아 o que o que Deus mais longe ao sendiri é conversar que o que Deus diga o que Deus. Você quer que o Senhor ainda há, eu não vamos dizer até logo, mas eu acho que o que Deus aflare isso é pretendida o que Deus em quem, e pedica dizer que Deus estando no futuro originalmente. torna o peito dele apertando veja esta parte estreito como se estivesse a ascender para os céus Muhammad nunca tinha dado o avião, nunca tinha subido mas vocês sabem, sempre ou qualquer pessoa quando está subindo para cima o peito aperte a respiração começa a diminuir como é que Muhammad podia saber essas coisas? como? e isso é uma vitalidade hoje você vai quanto mais sobra para cima você vê, não é preciso ter um avião, você vai num prédio de segundo andar terceiro andar, vai na baranda e dali você olha para baixo você já comeu com o teu peito vai ficar são coisas que você chega à conclusão que só podia ser Allah e depois quando fala de desenvolvimento do embrião desenvolvimento do embrião são coisas que hoje estão descobrindo através de maquinaria e confirma e confirma e confirmam e agora eu vou confirmar que tu me mande me mande me mande me mande fiz o me mande me salas Allah queria vocês fase após fase dentro de três colidões hoje já descobriu que afinal o bebê está dentro de três colidões três colidões mas um é que o saco que envolve o próprio feto outro é estar por cima do ventre no ventre e o terceiro é o baril como é que Muhammad podia saber isso como e tantos sinais que eu podia dar a vocês um a outro é isso que aqueles não-muçulmanos estão a ler isto isso isso só podia ser informações da parte do Criador só mas o que é comportamento do ser humano Allah diz no Corãn quando nós afastamos dele movemos dele o que te incomoda manda para cá anda minha dona agora parece que nunca nos pediu nada já não está na porta do mosquito você sabe há gente pode estar mal não sai do mosquito só tem que olhar só nada não está sepindo toda hora anda todo lá no mercado não é que não está sepindo vai ter no bolano é para bolano para dar lá talins para dar lá iri todos estão preocupados porque está mal mas quando resolve o seu problema você já não sabe já não vê mais quem podia guardar essas particularidades tão finas da natureza do ser humano só o Criador só o Criador só o Criador parece que nunca nos pediu nada pronto é para dizer que a conversa é muito louca e está tudo relacionado ao Corãn o Corãn é um grande livro não basta só nós nos concentrarmos para ouvirmos o Corãn vocês todos os muçulmanos têm que fazer um esforço estamos a ficar ultrapassados os não-muçulmanos cada vez estão a aprender e a gente está sentado numa corra e pronto achamos que chega a gente vai ser como muçulmano a senhora de Portugal eu dizia eu não faço salado para quê? já eu não faço salado para quê? eu sou panico islam ainda há há pessoas e tu não diz eu sou panico islam que eu mereci um muçulman eu não preciso fazer salado eu disse quem faz salado? os salados são aqueles que que eram tafos que ficaram muçulmanos salada para eles Então, nós não podemos ficar sentados. No Coran, Allah mandou para um objetivo. O Coran, Allah mandou para um objetivo. Allah diz no Coran, Eles não refletem no Coran, não meditam no Coran. Allah mandou para a gente refletir, meditar. Para refletir e meditar, você tem que entender. Hoje, o nosso mal vale. Muitas pessoas não sabem estudar o Coran. O primeiro passo, não sabem estudar o Coran. Os que sabem estudar, não compreendem. Os que sabem estudar, não compreendem. Os que compreendem, não põem na prática. Os que põem na prática, não são sinceros. O segundo passo, o segundo passo. O segundo passo. A gente tem que começar a mudar o nosso comportamento. Allah diz... Allah eleva. Com este Coran, alguns, e rebaixa os outros. Nós, hoje, estamos a passar muito mal. Cada vez que a gente vê essa situação, você começa a pensar... Mas por que são nós, muçulmanos, a sofrer? Por que nós, muçulmanos, a sofrer? Por que todo sofrimento está a vir para nós? Por que todos sofreram? A gente tem que começar a sessão de 15 anos. Nós temos o melhor livro. O melhor livro. O melhor livro que a gente tem que começar a comissão. A gente tem que começar a pensar. O que é que acontece? Por que a gente tem que falar? O melhor livro, o melhor livro. A gente tem que falar. É uma pessoa que está dizendo que Jesus fez melhor o seu o seu adivismo. Não é uma pessoa que tanto. Portugal foi melhor do seu adivismo bem na vida. Do seu adivismo totalmente. É porque, na verdade, uma pessoa que está falando de melhor livro. Antiguamente, o problema é que está falando... É só que está falando com todo mundo, mas é uma pessoa que está falando de novo. Olha só, então. Um segundo passo a dizer. Acabou aqui com grande resistência. Porque eles pensavam que o Corán não é só fraseada, só. O Corán para morto, só. Mas o Corán não foi viado para morto. O Corán não foi viado para vivo. Este Corán a gente tem que fazer um esforço. Alhamdulillah, já é muito bom, é o primeiro passo. Vocês todos têm que procurar melhorar a nossa leitura. Se vocês, não é vergonha nenhuma, vão lá nas mesquitas, encontrem um bom arfes, um bom álido, sentem com eles. Ouve lá hoje, se eu estou bem ou não estou bem. Corrigir a leitura. Primeiro passo. Pois corrigir a leitura, tentar compreender também. Você quando compreendeu o Corán, eu garanto a vocês. Você tem que sentir uma alegria que eu nunca senti na vida. Nunca senti na vida. Eu vou ter contato com essas coisas muito bonitas do Corán. Se eu vou ter o tempo, não permite. Mas, Inshallah, se tudo correr bem, eu estou para lançar a tradução e o significado do Corán. Inshallah, próximo mês, 8 de janeiro. Já com explicações, interessantes explicações, que eu achei, eu vou, eu já incluí tudo. Já estamos na fase final. A segunda, Inshallah, se tudo correr bem, mais um mês, dois meses, aquele dezembro é um mês mau. Porque, pronto, as divulgações estão fechadas, e tudo está fechado, não há trabalho, não há nada. Então, por qualquer motivo, se não der, se não der, e minha ideia seria até o fim do ano. Mas se não der, Inshallah, janeiro, 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 o quê? Mas, Inshallah, já é muito próximo, vocês vão receber um trabalho feito por nós, linguagem muito fácil, por redes, com explicação. Aí, também, se vocês não acompanharam, então eu, não sei, só estou à espera, uma live, entendo aí, e ensinaram vocês. Mais que isso, mais que isso, não há tempo, não é? Porque fizemos tudo, fizemos tudo, para educar vocês, para tirar de vocês as situações que vocês estão, não é? Agora, se não der coisa, você pode levar a um cabrito, a um boi, até o rio. Não é isso? Você pode obrigar ele beber, se ele não quer beber? Pode? Pode. O máximo que você pode me dizer, é levar ele até lá. Mas, se ele não quiser beber, você fazer o quê? Agora, eu espero que vocês, esse é o nosso caso propósito, porque a gente está levando a vocês, até a fonte. É bom beber. Está a perceber? Não é chegado, vai ficar parado, mas, mais que isso, a gente já não vai conseguir fazer. E eu termino aqui, peço a Allah que Allah nos dê força, a coragem, para a gente continuar com o nosso trabalho. Inshallah, o chefe, o chefe que está conosco, Allah que utiliza ele para a divulgação do dinheiro, divulgação do Corá, através dele, porque sempre quando se ouve boa leitura, isso cria ânimo nas pessoas, para as pessoas também, telecontrante, sabe, eu estou a lembrar, naqueles tempos, eu quando fui estudar, nos anos 60, não vi tanto gravador, energias, e tudo, era muito aquele, podia ter uma pessoa, gravadora entre mil pessoas, depois pessoas, hoje, é todo celular, tudo, mas, a turma, quando não divulgou a leitura, quer dizer, cada vez que eu estudava, algum lado, os mais novos, todos, a gente todos, tinha vontade de imitar, a gente tinha vontade de imitar, a gente tinha vontade de imitar, é tudo isto, por é, curar, dos bons leitores, a primeira vantagem que traz é, cria dentro da juventude, a vontade de também, querer imitar, estudar também, eu sei que há muita gente, que imita ele aqui, em São Bíris também, há muitos jovens, como imita o Aéreo, como imita o outros, chefe Sudeid, chefe Shurey, imames do Haram e tudo, imita um, e imita o, para os do Egito também, e assim sucessivamente, portanto, essa é a vantagem, que há, é escutar, boa, leitura, né, portanto, é bom vocês criarem vontade, alguém tem boa voz, então, em vez de andar aí, a cantar, outras coisas, aplica na licitação do Corã, na leitura do Corã, você ganha duas vezes, sei lá, tá, o profeta, o nome do Senhor Nosso, também disse, quem tem boa voz, aplica, na leitura do Corã, aplica na leitura do Corã, vai ganhar duas vezes, portanto, eu vou terminar, fazendo do ar, para lá, sei lá, de todos nós, dê força a nós, dê coragem, para se identificar, facilidade com isto, e afaste, as calamidades, e os jazãs, e as guerras, e pobreza, e tudo, e os muçulmanos, foram lançados, pelos inimigos, é lá que alivia tudo isto, que nós chamamos, temos problemas agora, na Síria, é no Iraque, é no Yama, é no Egito, é na Somália, todos os países, todos os países, não é no Paquistão, é na Irmã, é na Mianmar, todo o lado muçulmano, já sofreram, em partes, porque também deixamos, com a prática, o Corânio, não é? Então, a gente tem que voltar, para o Corânio, e a lá, com a barraca do Corânio, a barraca do Corânio, a lá que eleve, nós todos, e eu acho que tem a honra, estar no Mínio, de se avançar na família.